Salve galera do ViniBug Games, hoje eu vou jogar um jogo de Roblox e vou ter que roubar alguns lugares, tá certo? Ladrão! Mas para isso eu vou pedir ajudar uma pessoa que está aqui do meu lado, quer dizer, um vilão Porque ele é um ótimo ladrão, então vem pra cá Peraí, você me chamou de quem? É, eu quero dizer inteligente A gente vai ter que roubar aqui ó, uma casa, uma fazenda, um banco, uma loja de joias, um colecionador, um iate E você é bom nisso ou não? Eu só vou no jogo e roubar eu não sou não Tá, você não vai jogar assim não, tá? Você vai me ajudar, tá Joker? Vamos lá, primeiro é a casa, são 10h41 da noite e nós temos que roubar 50 mil reais, ou dólares, eu acho que é dólares Mas de verdade é ViniBug Não Joker, é no jogo, né? Ah, tá vendo? Por isso que eu falei que ele era ladrão, tá vendo? É, vamos lá Eu fico conversando com os inscritos pra se inscrever essas coisas, entendeu? Tá, primeiro a gente vai ter que, isso é o alarme, e vai ter que apertar os botões, tá? O número 1 é 0 e 0, então o 0, vamos lá Ó, 0 e 0, é esse botão aqui ó, 0 e 0, tá? O segundo é no 3 e 3, a gente vai acompanhando ó, 3 e 3, é 3 aqui ó, 1, 2, 3 e depois ó, 2 e 1 e 1 e 2 agora ó, 1 e 2, pronto Liberamos Deu, você entendeu, né? O número 0 e o 0, era o 0 com o 0, é x e y, tá certo pessoal, vocês entenderam, né? Eu espero que sim Já vamos lá, manda aqui, eu roubei um vaso de ouro Opa, essas garrafinhas, devem valer Outro vaso Vai contando dinheiro aí Que mil, 10 mil? 10 mil, é A gente pegou um vaso de ouro 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 Micronos, será que dá pra roubar? Roubei Mil reais só, mil dólares só o Micronos É porque é o antigo, é por isso que é mais barato Ah, entendi, tá certo O abajur, não, abajur não Aquele ali, é, abajur não, acho que não vale muito não Se for alguma coisa, deixa eu ver o que o Iriau O que é que vai dizer aí? Tem um tablet, olha, peguei um tablet Pegou, pegou Dois mil dólares, tá Tem documentos bancários Mais dois mil dólares Mais dois O que é que deve ter de coisa Ó, documentos bancários aqui, pessoal Mais dois mil dólares Você viu o número ali? Televisão, é só dois mil dólares Ó, 9540 Grava aí, Joker Pra você me ajudar, hein Isso vai fazer alguma coisa, com certeza Se tem um número ali, vai me ajudar Computador Computador dois, dois Ih, cada coisinha dois mil dólares ali, ó Já estamos com vinte mil Mas documentos Ah, achei No quarto deve ter coisa boa, hein Ouro Carro ouro Dez mil dólares Dez mil dólares Ah, achamos ouro Que é esse aqui, o cofre Nove Qual eram os números? Três, sete, oito Quatro E falam tudo errado Ouro, ouro, dinheiro Agora sim, pilhas de dinheiro Olha só Ah, olha quanto dinheiro a gente tá Troféu, troféu, troféu De quem? Até uma bola, eu roubei até uma bola O que é essa casa, hein? Sei não, mas eu sei que a gente conseguiu roubar 78 mil dólares Uh A gente foi bem, era 50 mil Olha essa televisão Eu vou roubar essas outras coisas aqui, ó Tudo de ouro, ó Troféu Nossa Televisãozinha Uh 79 mil Acho que tá bom Antes que alguém chegue, pessoal É melhor a gente sair Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui O que é isso? Uma alavanca? Não, eu já disse a você Não é pra apertar nas alavancas Assim do novo A alavanca abrir a garagem Pegar um martelo Pra que eu quero esse martelo? Eu já tô com 78 mil Eu tô com quase 80 mil dólares Vou tá fazendo o que com o martelo? 100 mil Tá com 100 mil dólares Eu acho que não vai ter mais coisas legais não Pra roubar, hein? Deixa eu ver Pega essa porta Já vamos Troféu, ouro, dinheiro E eu acho que não tem mais muita coisa nessa casa não É melhor a gente ir embora Vou tirar o revoco da casa Ai, chegando O tio que quer tirar até o aparelho da casa A tinta Ué, faz um trabalho perfeito Vamos lá Conseguimos passar o da casa Foi bem fácil O nível era fácil também, né? Não apareceu ninguém Esse jogo é o Vinibug Você acha que você seria um bom vilão? Um vilão igual a você que rouba as coisas, né? Eu não roubo ele Você já... Tá, não vou falar sobre isso, né, pessoal? Vai lá no Vinibug e vocês vão ver Tá, vamos agora na Fazenda Vamos ver lá o que a gente tem que roubar, hein? Ah, quanto tá pra roubar? 50 mil dólares Ah, é fácil pra você Por quê? Porque você é maravilhoso Esse jogo, hein, pessoal? Vamos lá, a gente tem que roubar... Peraí, mas o que tem na Fazenda pra roubar? Não sei, aí ele vai procurar Ah, vou lá, eu tô jogando com você, tá bem, não? E aí, eu tô lá, vou dar tiro aqui, ó Você me disse como você trouxe Eu tô tentando me esconder Tô levando uma outra tinta Sai pra fazer Quando é que eu vou? Que isso, não sei não Você foi, ó, Fede Ó, Fede Quem é isso, Fede? Sei não, acho que eu tô fedendo agora que eu morri, né? É, vamos logo pra casa Eu acho que tem coisa melhor na casa Aqui em casa é gigante, eu tô com medo Lá tinha planta, aquilo era o que? Feno, aquele alce verde? Não era dinheiro, né? Isso aí é trigo Trigo? Não, aonde eu tinha que tá agora, né? Eu tô falando, lá no qual eu morreu Eu tinha um alce verde, eu acho que era É verdade Era feno Vai, doido, você tá muito comendo O que é isso, queijo? Queijo? Opa, queijo É, esse aí Cara, esse que queijo é esse? Deve ser queijo do reino, né? Ó, eu vi alguma coisa ali, viu? 500 dólares um queijo? Você já comeu um queijo bom assim, cara? Claro Ah, tá Ah, o Joker Foi sim, eu comi já Joker, eu não sei o que é aquilo verde Mas ele vale muito, hein? Aqui, ó Controle remoto Ô, tem o controle remoto Relógio Tem nada nessa casa Televisão, faz aí Já estamos com 8 mil dólares 8 mil Joker, aquele Nelson Verde É um pacote de alguma coisa Que vale muito dinheiro Porque eu peguei um E ele era uns 5 mil dólares Se a gente for lá no qual Tem vários deles Aqui, ó Que foi isso? O que é isso? Será que dá pra roubar essa joia? Não Olha aqui, ó Cada pacotezinho, ó 3 mil dólares Ó, dinheiro Opa, dinheiro Peguei uma arma também, viu? Ah, é tudo Pela fama Peguei uma arma, dinheiro E vamos puxar a lavanda aqui Vê o que é que acontece Não aconteceu nada Não aconteceu nada Mas soltou algum bicho aí Não fala isso Tá, pessoal É, conseguimos muito dinheiro Já estamos com 20 mil dólares Mas a gente vai ter que ir lá no qual Pela amizade a gente tá com arma Agora com a coisa eu atiro naqueles negócios Tem que fazer 50 mil É, vamos lá Ih, o segurança aqui Vou ter que atirar nele, hein Vou ter que pegar Ih, eu acho que deu ruim pra ele Consegui matar o segurança Tá, vamos lá pro curral agora Ih, ó Você viu o posto da Samara ali? Não É, tem o posto da Samara Não fala Samara alto Daqui a pouco pode chegar Ah, é Vamos lá, galera O... O que é isso? Não sei, eu ia atirar nele, ó Ele tá me seguindo É o que tava atirando em mim, Joker É, porque... Só que eu acho que Quando a gente tem a pessoa alavanca Ah, você desestabilizou Desinstalou Desligou Desligou, é Eu acho que a gente desligou Essas máquinas que dão um tiro E agora... Olha quantos pacotes Agora ele vai conseguir os 50 mil Já passou 58, 60, 60 mil dólares Você olha a Viniburguer Você realmente dá pra ser um vilão, viu? Comenta aí, pessoal É ou não é? Galera, comenta aí se dá pra ser um vilão Qual vilão seria? Como seria o meu nome de vilão? Seria a Viniburguer Eu iria roubar hambúrgueres Ah, eu iria fazer hambúrgueres ruins Para todo mundo ficar com dor de barriga Ah, a mulher vai ter que roubar um banco Com certeza é muito mais difícil Mas também é muito mais dinheiro, né? 500 mil dólares a gente tem que roubar Pra conseguir escapar dele Deve ter muito ouro Deve ter muito dinheiro lá Era pra você me ajudar Não era pra ficar me... Tô lhe ajudando, vai Ai, vamos lá Olha, já vi que tem um segurança Com um espingarda aqui É, um espingarda, eu acho Olha Ele não tá feliz Olha a cara dele Ele não tá nada feliz Ah, não Ai, Joke, e agora? Como é que a gente vai conseguir roubar esse banco? A gente não tem nenhuma arma É só entrar aí, ó É só entrar? Então vamos lá Vamos subir aqui a escada Eu acredito que tem... Ah, pessoal, oi Opa, opa, pessoal Vamos disfarçar, né? Vamos, aí Opa, seu segurança Tudo bom? Tudo bom? É, lá, lá, lá Tô trabalhando aqui, trabalhando Lá, lá, lá Vamos subir aqui Que cara de pau Você entra assim no banco, né? Eu tô... É, eu tô me fingindo de funcionário, né? Aperta ali, ó Tem uma senha É pra abrir o cofre Ih, daqui tá essa senha Lá, lá, lá Vamos procurar Cadê? Oi, atendente Oi, gerente Opa, aqui, ó Roubei, roubei Cinco mil dólares Tão com esses bancários Lá, lá, lá Dá pra roubar aqui alguma coisa, não? Tá, eu vou aqui Ajudar o gerente Tão com esses bancários, ó Mais cinco mil dólares Roubei o computador do banco Até o mouse você pegou Lógico Eu vou usar o computador sem mouse É verdade, é? Senhas Galera, tem umas senhas aqui Mas eu não sei se essa senha vai dar certo Não Vamos tentar botar Alguma daquelas senhas ali, tá? Vai Tem mais documento Se eu roubar esse documento Ele vai ver? Vai, vai Porque tá na frente dele Tem, eu acho que ele tá nem... Ele tá dormindo Mas tem mais coisa ali, ó Eu acho que eu tô vendo O computador ali Vamos lá Vamos abrir aqui Ih Entrada só pra funcionários O alarme tocou Tá todo no camão na cabeça Vamos lá Vamos tentar roubar e correr, vai Rouba, rouba, rouba Olha quanto dinheiro Vai, vai, vai Vai, rouba, rouba Roupa, rouba, rouba, rouba Quanto tá ali? Tá, 56 50 e pouco mil Vamos lá Computador Computador, tá No mouse Ai, eu tô levando um tiro aqui Você foi off Você foi Vamos tentar de novo, né? Vai Tá, tamo aqui, pessoal Já subi Tô aqui tentando botar a senha Do banco A senha do cofre pra ver se a gente consegue roubar mais dinheiro Porque olha só, a gente rouba aquele dinheiro todo lá E só dá um pouquinho, ó, vamos achar que pra... Vai, vai logo É, tem que ser rápido, ó Eu vou tentar roubar tudo agora dessa vez, calma Vamos ver se vai dar uns 500 mil dólares Claro que vai, Vinícius Vai? Você tá num banco, né? Ah, tá Roubei tudo e só deu 116 mil, Joker É porque você tem que... Olha aí, agora eu vou levar tiro E a senha lá? Tem que botar a senha Ih, eu não sei a senha Eu não, eu não... Uau, 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 uau É muito difícil Vai ser, calma Consegui escapar, tá? Deixa eu fechar aqui a porta Fecha a porta A porta fecha? Eu vou tentar a senha, calma Ah, bota aí, Joker Joker, não, é ele, deixa eu ver Ah, é ele, deixa eu ver Ah, é ele, 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 ele Eu levando muito tiro Ui, fui Calma, eu acho que eu vou tentar correr Ah, não dá, não tem pra onde ir Não tem pra onde ir Você foi fedorento de novo, Alfred Ah, é Galera, vamos fazer o seguinte Se vocês quiserem a segunda parte aqui Eu vou tentar descobrir qual é a senha do banco Pra tentar abrir o cofre Ver o que tem dentro Sim Fazer os 500 mil dólares E conseguir passar dessa missão E fazer as outras com o Joker, tá certo? Então, comenta, deixa o like Se inscreve no canal Que a gente faz a parte 2 aí Fugindo do banco e dos outros, tá certo? É Você também, você ficou bem É, não fui tão bem não Pode ser até o vilão É que pra roubar o banco é mais difícil, né? É verdade É um acaso, você sabe que é fácil, né, Joker? Valeu, galera, fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau